Ofidiofobia é o famoso medo de cobras, a segunda fobia mais comum no mundo. As pessoas com este tipo de medo não conseguem suportar a ideia de estar em um mesmo ambiente que uma cobra, chegando a passar mal e até sentir calafrios no corpo só de imaginar a imagem do réptil. Este é um dos medos mais comuns do mundo. O irônico sobre o medo de cobras é que, segundo alguns psiquiatras estudiosos, talvez a ofidiofobia seja um dos únicos medos considerados mundiais na mente humana. São raras as exceções de pessoas que não têm medo de cobras. Estudos do psicanalista Sigmundo Freud já mostravam que a fobia de cobras pode ser a única fobia universal na Terra e a mais antiga conhecida. Como qualquer outro medo, com terapia e um trabalho bem intenso, pode-se sim tratar as fobias a cobras. O recomendado é procurar um profissional como um psicólogo e começar a trabalhar seu medo. Um encontro com a cobra deve ser fatal, por isso estar com um profissional para trabalhar tanto os riscos como o psicológico é crucial. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.